E aí gente, dessa vez eu vou fazer alguma coisa um pouco diferente. Eu tô aqui no mapa de aventura, por box versão 1.1. Então, agora nós vamos começar. Eu não vou ler tudo porque tá em inglês, então eu não entendo totalmente tudo. Mas o que eu posso dizer aqui, essa é a parte da história. Essa é a parte da história do jogo. Onde eu estou? Eles me acharam? Eles devem ter achado. Minha máquina, minha máquina do tempo foi roubada, foi roubada de mim pela cronopolícia, pela polícia do tempo, alguma coisa assim. E enfim, vamos ver aqui os nossos objetivos. Primeiro, nós temos que sair da cadeia. Depois de descobrir o que foi mudado, o que nós mudamos, consertar o passado, e pra isso nós temos que ter um cuidado especial, e voltar pra casa. Aqui as regras mais importantes são as que eu vou ler. A regra 1 é que você só pode quebrar blocos de lã branca, e pode queimar blocos de qualquer tipo de lã. Você também pode quebrar as coisas que você colocou, e você tem que jogar no paceful. Vamos ver se nós estamos no paceful, nós estamos no paceful. Pronto. E por favor, mantenha a distância, algo acima de Tini, o meu ele está em short, que é acima de Tini. Então tá, por favor, não use cheaters, por exemplo, sem too many items, sem flying, e tudo bem. Não place o bloco, não faço nem ideia do que seja isso. Então, nós temos que coletar barras de ouro. Beleza, vamos começar. Estamos aqui na cadeia, e nós temos que sair daqui. Lá, aqui, aqui temos blocos de lã, que eu posso quebrar, porque são brancos. Eu não vou ler a história, mas tudo bem. Acho que é só passar por essa porta, não tem como passar por aqui, eu já esperava isso. Vou procurar alguma coisa, então. Talvez no azar, aqui temos, deve ser um botão, uma alavanca para a gente poder passar por ali. Aqui temos cobblestone, e a nossa primeira barra de ouro. Beleza, se não está aqui, deve estar nas árvores. Tem teia de aranha lá em cima, é. Ahn... Aqui temos um baú. Mais coisas de ouro, e eu acho que com isso daqui nós podemos fazer uma alavanca, não podemos? Acho que sim. Isso, pronto. Agora, uma alavanca. E vamos abrir o aeroporto. Essa é a sala dos portais. Mas, a princípio, estão todos fechados, e a gente não tem como queimar eles, então. Serve um Dine Block de lã por aqui, talvez com Flint and Steel. Não, ali, ali temos, tem uma flaca de pressão aqui, então, talvez dê para a gente, é. Pelo que dizia ali em cima, nós estamos no Egito. Aqui tem lã. Uou! Será que vai formar uma escada? É, uma escada. Vamos continuar. Nada aqui. E vocês me desculpem pelo meu lag, tá bom? Nada aqui. Nada aqui. Aqui. Vamos ver, ouro, já temos cinco. Acho que estamos indo bem. Vamos, então, explorar essa coisa que parece uma tumba. Talvez uma pirâmide. Ah, não, eu odeio essas coisas. Será que eu não tenho como usar meus blocos para passar por isso daqui? Ah, troca. Ops. Vocês estão vendo, eu não vou ser desonesta com vocês. Eu tenho o Flying ativado e tenho também o Too Many Items, mas eu não vou usar eles. É só porque eu fico com preguiça de tirar os meus mods. Assim como muitos outros eu tenho aqui também. Mas eu não vou usá-los. Ah, toda a volta. Tudo bem, né? Fazer o quê? Será que não tem um jeito mais fácil da gente fazer isso? Eu acho que tem um jeito mais fácil da gente fazer isso. Primeiro eu vou ter que subir. Será que eu não posso chegar até ali? Eu tenho lã branca. Eu posso colocar coisas. Talvez eu consiga colocar lã branca aqui para mim poder passar. Ah, eu consigo. Então aqui um botão. Um, dois, três, e foi. Pô. Nossa. Olha este buraco, essa coisa destruída. Eu não sei, eu espero que tenha alguma coisa lá embaixo. Que tenha algum lá embaixo. Só tem algum jeito de descobrir. Aqui vai. Ah, eu acho que aqui vai quer dizer isso. É, tem água lá embaixo. A gente não vai se machucar muito. Tem um baú ali. Eu já tinha visto lá de cima que tinha alguma coisa brilhando no fundo. E aqui temos uma passagem. Não tem mais nada? Não? Beleza. E isso não deveria estar aqui. O tempo deve ter sido modificado. Nada? Nem uma lãzinha no teto para a gente quebrar? Ah lá. Aqui. Então já temos onze. Beleza. Vamos continuar. Será que a gente sobe aqui? Não? Não? Então tudo bem. A escada foi destruída. Aqui. Aqui tem algum sério decaimento do tempo. Sei lá. Vocês estão prestando atenção em mim, né? Eu não presto muita atenção na história. Nós temos que descobrir o que foi mudado pelo passado. Então, o que nós mudamos no passado. Então, a labirinto não. Troca. Tá bom. Vamos lá, né? Nós temos que descobrir o que nós mudamos do passado. Supostamente, então, nós já saímos da cadeia. Já estamos totalmente fora da cadeia. Agora temos que descobrir o que nós modificamos. Para isso, a gente precisa sair daqui. Se é que isso é possível, né? Não. Hum, legal. Alguma coisa aqui. Ouro. Ou. Por que eu vou sempre nos mesmos caminhos? Eu não entendo isso. Não sei onde é que a gente está. Nossa, tem muito mais para frente. Estamos totalmente no caminho errado. Quer dizer, eu estou, né? Porque vocês estão muito bem aí. Talvez seja por aqui, porque tem várias tochas. Hum. Ops. Em vez de apertar com um botão, eu apertei com outro. 20 barras de ouro nós já temos. Beleza. Vamos continuar. Eu voltei? Não, não voltei. Ah, acho que achamos a saída. É, achamos a saída. Aqui temos mais lã. Ele parece ter carvão, mas eu não posso destruir isso. Então, vamos continuar. Será que não tem nada lá para trás, não? Tá bom, aqui estamos no outro pedaço da escada. Essa pirâmide é nova. Não deveria estar desse jeito, tipo, toda destruída. Saímos da pirâmide? Saímos. Você deverá procurar por pistas de coisas que passam a parecer estranhas. Talvez você ache alguma coisa perto daqui. Alguma coisa para cá? Ali, eu estou vendo algumas placas. Você achou uma mensagem numa garrafa, num pote. Me ajude, minha casa está perto. E se você está lendo isso, é muito tarde para mim. Se aventure na minha casa e você irá achar pistas lá. Boa sorte. Não é óbvio que aquela é a casa dele, né? Então, tá. Eu não estou afim de ler isso aqui, mas eu já vi que tem lã. Então, vamos lá. Não posso destruir isso, nem isso. Aqui? Ué, não tem nada aqui. Será que não é aqui? Alguma coisa no teto, talvez? Ué. Aqui nos cantos? Em cima, talvez? Não, não tem nada. Aqui atrás? Não tem nada. Acho que... Deveríamos subir de novo. E... Está de noite. Está começando a amanhecer, eu acho. Isso tem algum barulho. Ah, aqui. Uma espécie de caminho. Então, eu vou seguir pelo caminho. Nossa, eu quase não enxerguei isso daqui. Só escutei quando eu passei por cima mesmo. Uma coisa aqui. Não. Continuar, então. Será que eu enxergo esse caminho melhor? Contra a textura? Ah, não sei. Vamos lá. Hum, tem alguma coisa ali. Ah, mas não é lã. Então, nem adianta eu subir lá pra ver. Beleza. Vamos continuar. Por favor, não continue. A menos que você esteja na parte correta da história. Ah, nós estamos na parte correta da história. Uou. Eu jurei que eu ia cair. Bom. Hum. Este é a Gate Room. Uma espécie de linha do tempo. Mas estão todas fechadas. Ah, não. Lá tem uma. E essa é a... É o portão número 1. Está ativado. E é a era do gelo. Tempo do gelo. Alguma coisa do gênero. Uma Pressure Plate. Tem a atenção extra nas áreas com... Com as áreas com neve. Para as lãs. Porque olha só. É muito parecido mesmo, né? Será que tem mais alguma coisa aqui perto? Bom. Lembre-se de que as tochas derretem o gelo. Hum. Tem uma tocha aqui. Alguma coisa pode estar aqui embaixo. Mas também tem uma porta lá. Bom. Nada aqui. Aqui talvez. Ou lava. Não. Vamos pegar isso. E uma tocha. Eu posso estar enganada. Mas a tocha deveria estar derretendo o gelo. Bom, galera. De qualquer forma. Depois eu vou lá em cima ver o que que tem. E vamos ficar por aqui pelo nosso primeiro episódio. Porque já está um pouco cumprindo. E a minha internet não é tão rápida. Para pegar os nossos vídeos para o YouTube. Então tá, galera. Tchau.